Voltando aqui para São Paulo, Aviação Cometa, Ribeirão Preto, o pneu acabou de estourar, olha lá onde ficou, olha a situação atual aqui. O pneu teve a sorte que soltou, soltou fora, e aqui ele ficou, o pneu pegou uma câmara de ar atrás aqui, o pneu pegou um trator de ar atrás aqui. O pneu levantou o pneu, o pneu levantou o pneu. É, segundo o senhor me falou, eles recapeiam o pneu de trás, aproveitam o da frente, e aí acontece isso. Então, quer dizer, prejuízo é para o consumidor, ele está pagando e fica atrasado aí na estrada. Bom, agora vai trocar o pneu, que vai demorar aí, pelo menos uma hora, aqui o estepe, olha a listada aí do estepe. E aí está aí. Aqui, entendi o pneu, eu vejo que estava postado lá. Aqui, entendi o pneu, eu vejo que estava postado lá. E aí está aí. Bom, chegou outro ônibus, agora a gente vai despegar o lugar do outro, né? O que tiver sobrando, tem oito pessoas ainda aqui, então, vamos ver se dá. Na verdade são dez, junto com o policial. Tem quantos lugares, senhor? Quinze. Quinze? Ah, então dá, vai dar só, mas são dez, os policiais são dez, né? Então posso ir lá. Ok. Tchau, tchau.